Fala galera do youtube! Beleza? Raiha Games na área, trazendo mais um vídeo do Resident Evil 3 Então esse vai ser o episódio 4, se não me engano Vamos seguir aí então, a gente vai pegar as últimas peças para fugir dessa cidade maldita Pelo menos a primeira parte da cidade, então a gente vai se encaminhando ao final Ainda tem que pegar mais um item para o bondinho e depois tem que voltar lá Vai ser o famoso leve trás que a gente diz Seguimos correndo, fugindo dos monstros Agora a gente vai vir aqui Vou pegar essa mangueira Não preciso mais da chave inglesa Descartar Sim Uma bugadinha de leve, como sempre Para variar Vamos ver se eu consigo fugir aqui de novo Vou tentar correr Pô Matei um Agora tem que matar os dois Mas tudo bem Não 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 era para esse vídeo ter feito isso Droga Eu atirei no nada Que sacanagem Que sacanagem Esse jogo é bem injusto Por que a gente tem que mirar certinho No lugar Por que não só atirar não serve Opa Olha que tanto zumbi Eu tinha me esquecido disso Tomara que eu gostaria de desviar deles depois de novo Agora tem uns cachorro Ou não Ou não Achei que tinha os cachorros que parecem sumiram Tá bom então Melhor assim Tudo bem Então E aí E aí Eu quero fazer uma coisa aqui galera Vamos ver se vai dar certo Não sei ainda Vou tentar ver se vai dar Já já Eu mostro pra vocês a minha ideia Uh oh O bichinho feio não me viu Tá bom, legal Peguei aquela manivela ali Opa, deixa eu pegar esse espanto aqui Eu devia entrar lá primeiro Mas eu vou pegar essa manivela Vou fazer uma coisa Ver se vai dar certo Não sei se vai dar Pegar uns itens lá no começo Vamos lá fazer isso primeiro Depois a gente volta aqui E faz o que eu tenho que fazer ali dentro E daí depois é só voltar lá pro bichinho Vamos ver se vai ser mais fácil assim Eu não vou combinar Já que as minhas plantas azul estão sobrando E as vermelhas estão faltando Pra variar Agora eu vou mostrar pra vocês o lugar Eu quero dar uma olhada Acho que muita gente passa batida por esse lugar Ai droga Que susto eu levei Droga Sacanagem Putz, eu levei um baita susto Eu tinha me esquecido disso aqui totalmente O que vai ter aqui Corvo Esses bichos xarope Pelo menos eu vou conseguir fazer o que eu vim fazer Várias munição Droga Sai Tá Beleza, peguei as munição Agora eu vou correr Não Para Para Diabo Ah, morre Diabo Que bichinho chato Tá, tô legal ainda Tô bem Acho que vai ter mais alguns zumbis aqui Ah, sabe Sai Bora Ah, tem só um Vou deixar ele ali Isso aqui não vou matar não Então a gente vai ver a A filha do cara Aquele, né Ele falou que tinha morrido Vamos lá ver como é que tá o cidadão Que tá preso dentro do container Opa Que barulho é esse Olha só O zumbi se fizer picadinho dele Parece que ele não foi tão esperto Memorando de Como é que é? Memorando de Dário Não deixo de imaginar Se alguém lerá essas palavras Mas escrevi-las Me ajudam a manter minha sanidade Depois que eu me tornar refeição Para os mortos Já tava prevendo isso, né Os militares responsáveis pelo fechamento da cidade Irão a descobrir meu cadáver Ah, é? Sério mesmo? Então é assim que tudo deveria acabar? Não quero morrer Não estou pronto Minha esposa, filha, mãe Toda minha família foi morta Mas nada disso importa Agora minha vida é minha única importância É tudo que importa Nossa Nunca imaginaria meu fim dessa forma Eu tinha tanto a fazer Em vez de me tornar um vendedor Eu deveria ter tentado ser escritor É o que sempre quis fazer Mas minha mãe sempre me dizia Que eu tinha um longo caminho a seguir Porque sempre dei ouvidos a ela Mas este parece o fim do grande Dario Rosso O futuro autor de Best Sellers Ceifado na flor da idade Na flor da idade Acho que não, Dario Não É, o Dario se foi Zumbis comeram o Dario, galera Olha Aqui tem um vivo Ufa Essa foi quase Vamos vir aqui nessa sala de save Para guardar alguns itens Espero quando eu voltar Os outros zumbis não fiquem todos espalhados Será que eu posso fazer mais munição de mago? Não, não posso Falta um negócio Falta um negócio amarelo Só Eu deveria fazer munição de Ibereta Ah, não vou fazer não Quer ver o que eu vou fazer? Agora falta só um amarelo Não sei onde que eu vou achar esse de um amarelo que falta Mas logo logo eu acho E faço mais munição de mago E faço mais munição de mago Estou fissurado em munição de mago, galera Fissurado Aí eu vou poder usar a mago mais à vontade Vou botar essa nossa granada aqui dentro Eu deveria usar mais nossa granada, né? Eu quase não uso Mas ok Tá Vou levar uma dessas plantas Para garantir Eu tenho um caminho longo a seguir, né? Vamos lá então Pegar O item que a gente ia pegar lá no No começo Opa É, me escapei Será que eu vou me escapar aqui também? Ah, aqui o zumbi eu matei, né? Aquela ali é para ser a filha do cara Então o cara parece que está morto também Aqui vai ter uns zumbis Mas eu vou pegar aquele caminho ali de cima Fazer o caminho diferente Esperar que não tenha nenhum zumbi aqui, né? Eu acho que não Se tiver eu volto Volto dentro para o outro lado Ai, droga Droga Ai, desgraça É, hatchei agora Não vai nada Vamos continuar Tem uns coros, mas a gente não vai passar perto mais deles Vamos fugir por aqui Ah, aqui vai ter um monte de zumbi espalhado, né? Ah, tá tão espalhado assim Só três Beleza, vai dar para fugir Não é que eu não vou mais voltar aqui mesmo, né, galera? Eu deveria estar trazendo a Magnum Já que eu tenho bastante tiro do El Ah, não é Não é nada não Droga Eu ia atirar Ah, o desgraçado me pegou Não, isso é sacanagem Eu atirei e não morreu Como assim, velho? Não, não, não Espera um pouquinho Tá, galera Eu tô ficando cansado disso Quer saber de uma coisa? Vai se ferrar Poxa vida, que bichinho chato, velho Poxa vida, que bichinho chato, velho O que você fez? Eu não tinha escolha Será? Ele estava about to turn into a zombie It would have been a threat, so I eliminated it Tch, será? But he was still conscious, wasn't he? He was as bullet as dead And it took fewer bullets to kill him now Than it would have If he had transformed Amolê Facts de negócios Folha de despacho Um medicamento líquido chamado VTJ98 É ideal para cultivar o vírus tipo NET Porém precisaremos de quantidades adicionais Sexto laboratório E Ah, eu não sei o que isso quer dizer Deixa eu ver se eu peguei pelos itens aqui Tá, falta um Aqui eu já tenho mais um Ah, se eu não me engano Falta um aqui Que tá nesse lugar também Deixa eu ver qual é que é É esse aqui, ó Relatório do gerente Antes de iniciarem seu novo cargo Permita que eu te dê alguns conselhos Alguns dos medicamentos no depósito São instáveis e a qualidade deles se deteriorará sob mudanças de temperatura e umidade Sendo assim, lembre-se de manter a mesma temperatura no depósito o tempo todo Você deve checá-la todos os dias pessoalmente Apesar do computador fazer a verificação permanentemente Uma máquina não é perfeita Lembre-se que ela é nada mais que uma ferramenta a ser usada por pessoas Você deve checar todo o pessoal que entra e sai do depósito Muitas drogas perigosas estão estocadas lá E se alguma delas desaparecer você terá problemas sérios A porta está sempre trancada Mas quando você deixar o pessoal entrar Você deve requisitar seus documentos E acima de tudo lembre-se que se notar qualquer coisa suspeita Entre em contato com seu superior imediatamente Se você se esquecer Se você se esquecer a senha para trancar a porta Lembre-se que é uma palavra familiar a todos Não se esqueça que a cada vez que um produto é despachado A senha será atualizada Você pode inserir-a pelo terminal de computador da administração Agora vamos ver o que vai aparecer aí Adravil Familiar a todos Vamos ver Adravil Correto A gente tinha que assistir o vídeo para ver a senha galera Se... Essa senha aí Ela pode mudar Conforme a... O tempo Sei lá Ela pode mudar Pelo menos Eu acho que se não me engano São três senhas diferentes Eu acho E aí tem que tomar cuidado para fazer a senha certa Eu tenho que assistir o vídeo para ver qual é a senha Para ver qual é a senha sempre No caso Ele vai pegar só isso aqui então Beleza E olha só Eu acho que se deu mal Eu só acho Droga Droga Ufa Escapei por pouco dessa vez E aqui será que eu vou conseguir me escapar? Vou tentar pavê né Droga 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 E agora Será que eu vou conseguir escapar? Será que tem zumbi aqui? Será que os bichos estão aqui ainda? Droga Fala sério Quando eu sair pela porta Porra Tá de sacanagem né Puta merda Que bichinho chato Caramba Mas o pior está por vir ainda galera Até agora foi tranquilo Agora é que vai ficar pior Já vão entender o que eu estou falando Nossa Minha munição está Maravilha né Belezura Olha só Quem que aparece Nossa Queridão Mas eu vou correr né Eu acho que ele vai me perseguir Mas mesmo assim eu vou correr Droga Droga Por que que ele não atirou no zumbi Em vez de ficar olhando Tomar uma mordida Esse vagabundo Fala sério Cara chato Cara chato Não Não vai não Não senhor Cai Corvos Corvos Acho que eu consegui Beleza Nemesis ficou para trás Mas vai acontecer Mas vai acontecer outra coisinha Outra coisinha De leve Coisa simples Coisa simples Coisa pouca Nossa Nossa Esse mar está horroroso Poxa Escalar Não quero que ele vá lá embaixo Não Tá doido Beleza Chegamos até aqui Vamos ver que a gente pode Pode não Que a gente precisa levar Levar isso Isso E eu vou levar Vou levar um spray também Tomou mal de tem de cura né Poxa vida Beleza Beleza Vamos ver se eu não Se os zumbis não vão massacrar a gente aqui Espero que não Nossa Que desviada bonita Dei agora Poxa Essa foi por pouco Aqui tem aqueles bichinhos vagabundos Que fica meio Não Deixa eu ver se eu aparecia Aqueles bichinhos que fica Bolando em mim Tentando me matar Quase me mataram Antes né Beleza Opa Aqui os corvos de novo Dessa vez não vou incomodar Olha só Essa desgraça apareceu de novo Eu tô indo pro lado errado galera Agora estão tentando fugir desse bicho Vamos ver se eu voltar Será que ele vai estar aqui Não sei Mas eu vou tentar correr Quase né Quase 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 Eu sabia que tinha uma pobre ali dentro Acho que o Nemes ficou pra trás De novo A gente se escapou de novo É Mas tem coisa pior que o Nemes Vindo aí Olha só Olha só Fala sério Olha o tamanho desse bicho Ah Ah Droga Tá Mas eu liguei a outra Mas que porcaria Ah Tá 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 Me escapei Tô Me escapando direto Me escapei de novo Tô mal Né Dá pra ver que não tô nada bem Mas me escapei de novo Aê Parece que estamos prontos para ir Aqui Take this Ok Uh Nicolai Não estará nos joinha Eu entendo Eu vou operar o carro de cabelo Vamos lá E você Opa Micael Ah, claro, né? Nossa, o Mikhail dando uma de... Ducididão de Rambo! Opa! Droga! Nossa, velho! Olha só! Mikhail... É, Mikhail foi pra banho... Não! Os roubantes estão saindo! Tch! 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 Tá, deixa eu fazer uma coisa Se eu voltar, será que as tampas estão espalhadas? Droga, fala sério Deixa eu fazer uma coisinha rápida aqui Tá, vamos voltar, pegar a chave Nossa, os zumbis desesperados vão me pegar Não vai não, não vai não, não vai não, que eu não vou deixar Será que tem mais algum que eu vou pegar aqui? No princípio não, né? Tá parecendo que tem mais alguma coisa Deixa eu ver se aqui tem algum Não Não precisa de tinta não O que a gente vai fazer agora? Adivinha? Agora sim Olha só Vou trocar essa granada Essa doze aqui Tá Deixa eu ver se assim tá legal Essas pólvora pra combinar, mas não vou combinar agora Eu tô aqui Tá, tá legal Beleza Então galera, eu vou salvar o jogo aqui Eu vou terminar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse episódio Então é isso Valeus Falous E... Cabelo Tchau Tchau Tchau